Honras militares marcaram a recepção do embaixador da Índia no Brasil e de sua mulher no Palácio Pratini. Sunil Lau informou ao governador que a Índia tem interesse em estreitar as relações econômicas na área da tecnologia com o Rio Grande do Sul. Sunil Lau também convidou José Ivo Sartori a liderar uma missão institucional e empresarial à Índia para consolidar futuras relações econômicas. O embaixador indiano, que permanece no estado por quatro dias, vai visitar secretarias da área econômica do governo e o polo metal mecânico na Serra Gaúcha. O presidente da Câmara de Comércio Brasil-Índia, Roberto do Rio Branco, destacou a importância do encontro. O encontro é reforçar o interesse que a Índia tem em relação a ampliar a diversificação de investimentos de indianos no Brasil e vir para o Rio Grande do Sul com mais determinação. Há grupos já indianos participando da economia gaúcha, bem como também temos já os principais investidores brasileiros na Índia são gaúchos. É a Marco Polo, é a Gerdau, o Perto e outros grupos que já estão hand-on. Então, acho que de fato já existe um vínculo, uma relação e acho que tem todo o ambiente para ampliar.